O caso de hoje trata-se de um paciente com lomboceatalgia em pence à esquerda é refratário tratamento conservador e a gente vai fazer uma técnica moderna que chama endoscopia de coluna para fazer uma liberação do nervo e descompressão adjunta e retirada da rn disco lombar grave. O caso de hoje trata-se de um paciente com lomboceatalgia em pence à esquerda. O caso de hoje trata-se de um paciente com lomboceatalgia em pence à esquerda.